Avermídia Brasil, placas de captura e equipamentos de som para gamers. Seja um parceiro. Links na descrição. Olá a todos, eu sou o Matheus Castro. Zabumba, eu sou o Matheus Castro, que eu posso falar, Matheus. Eu tenho saudade de falar isso. E é só isso, obrigado. Foi só pra isso, o vídeo, foi só esse propósito. Na verdade, teve outro propósito. É, que é... Primeiro, ouviu o cachorro, acabou de latir. Segundo, a gente tava pensando... É o primeiro vídeo nosso desse... Aqui no cachorro. Dessa leva... De vlogs freestyle. Dessa xepa, dessa jeba de vídeos novos aqui. Que tô eu e o Matheus. Pois é, a gente não fez isso, não é desse vlog freestyle. É verdade, inclusive a gente quer botar a gente na thumb. Ok, já deu pra fazer o freeze na thumb. Porque a gente quer ver se vocês gostam mais da gente, se vocês só clicam nisso por causa da thumb. É só isso. Não tem motivo o vídeo. Inclusive o próximo vai ser com a Kéfera. Com o frame dela, não vai ter a gente. A foto da Kéfera. A foto da Kéfera. Vou trazer a foto da Kéfera aqui. E eu vou fazer uma foto do Cossiello aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Só pra... Inclusive esse vídeo vai se chamar Marcos e Matheus... Não, vai ser festa dos youtubers feature Kéfera e Júlio Cossiello. Não, vai ser muito legal. Marcos e Matheus. 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 Eu vim aqui pra ver a Kéfera e o Júlio. E não tem. É. Isso ia ser o melhor vídeo da história do universo. Eu queria ver. Não, né? Isso ia ser o maior. Isso ia ser o maior babaca da história do universo. Mas a gente ia rir pra caralho de fazer esse vídeo. É verdade. A gente já tá rindo de fazer esse vídeo. Então o propósito já... Me sou cumprido. Esse vídeo já tem o seu propósito. É um vídeo metalinguístico. É um vídeo sobre o fazer um vídeo. Sim. Só que no caso sobre não fazer um vídeo. Inclusive eu gostaria que as pessoas comentassem esse vídeo. Nos comentários vocês poderiam dizer assim... Nossa, adorei a parte em que o Júlio se caga de cocô. Que é isso que eu acho que você caga. Ah, se caga de cocô. É, na piscina de cocô. E sei lá, inventem histórias legais que aconteceram nessa festa imaginária. Nesse vídeo. Quem mais tá nessa festa dos youtubers, Matheus? Já falou assim. O Kéfera e o Cielo. Isso. O Júlio tá nadando numa piscina de bosta, cagando em bosta. A Kéfera tá fazendo o quê? Tá rindo disso. Rindo disso, é. Kéfera tá rindo disso. Um abraço. É, já pra mim se a gente já vai rir. Quem mais? Quem mais tá nesse vídeo? Não precisa tá, galera. Pode tá... Ó, o William Bonner tá nessa festa dos youtubers. Boa, maneiro. O William Bonner tá na festa dos youtubers, inclusive ele tá como o tio da galera. Ele tá, tipo, de sem camisa, com aventalzinho. É, já. Boa noite. Isso. É muito bom. Com uma picanha na mão. E isso, eu falo. Porque a picanha tá desse tamanho. Uma picanha na mão. Quem mais tá nessa festa dos youtubers? Pô, a Fátia Bernardes. A Fátia Bernardes, que tá gravando o tag nesse momento. Caraca. Quem mais vai tá com o Wesley Safadão em cima, abençoando a festa. Todos nós olhando ele vai tá no alto. E mandando alguém ir pra merda, né? Porque ele, assim, na verdade, ele transformou. Não, nesse momento ele falou assim, vocês estão salvos. E a piscina de bosta virou uma piscina de ouro. De ouro líquido. Caraca. É uma piscina... Só que o ouro líquido é muito quente. Porque é pra derreter. Então o Júlio Cosselo acabou de morrer. Uma pena que o Júlio Cosselo acabou de morrer nessa festa do YouTube. Primeiro grande óbito do YouTube brasileiro. Então você coloca aí nos comentários. Hippie. No caso é Hippie. Rest in peace, tá? De quescat empate. Que isso? Esse é dos poletos? É o latim do RIP. Na verdade é isso. De quescat empate. A única coisa remotamente cultural você vai ver nesse canal. Não só esse vídeo. Esse prato com queijo ralado é saboroso. É muito bom. Pode pedir no espoleto. Você chega no espoleto e fala. Eu quero um descartar. Requescar. Eu quero um requeijão em pesto. Isso. Requeijão pesto. Isso. Você pega lá que é maravilhoso o espoleto. O espoleto inclusive que... É isso. Eu adoro o espoleto. Um abraço ao espoleto. Valeu ao espoleto. Pena que o espoleto não patrocinou a festa dos youtubers. Quem patrocinou foi o Bob's. Aí a batata, né? No caso, veio murcha. Gratuito. Caraca. Por que esse vídeo não foi gratuito? O preço desse vídeo. É. Obrigado. Não, pra você continuar assistindo esse vídeo, você tem que pagar R$1,99. Nós estamos aguardando. Você tem que mandar a nossa conta bancária que eu vou botar aqui na descrição do vídeo. Tá aqui na descrição do vídeo. Então o ponto de corte pra esse vídeo é agora, né? É agora. Vamos aguardar você pagar. Tá. Obrigado, Wesley Safadão, que depositou dinheiro na nossa caixa por todos vocês. Então agora a gente vai poder continuar esse vídeo. Ele trabalha pensando... O Wesley Safadão, ele pensa no povo. O Wesley Safadão, ele pensa no... No coletivo. No coletivo, nas pessoas, no grupo de pessoas, também é chamado população. Sim. E a voz do povo é a voz de Deus. Então a voz de Wesley Safadão é a voz divina. Voz divina de Deus, né? Voz divina, entendeu? É a voz divina. Entendeu? É uma salsicha. Ele fala quando ele tem sentido isso. Só para os paranaenses entenderam essa piada, né? Sim. Ou pessoas chamam Vinícius com o apelido Vina. Porque tem Vinícius que se chamam Vina. Não tem? Você conhece algum Vinícius que se chama Vina? Eu conheço. É, você conhece. É, é... Você conhece. É, eu conheço. Qual é o apelido de Mateus? Não tem, cara. Mateuzinho. É muito bom. Mateus não tem apelido. Quando você pega um nome... É um que nem o meu. O Marcos é Marquinhos. Aumenta. Não tem porquê. Agora, o seu nome é o Bira Jara. E aí vira Bira? Bira, Bira. Faz sentido. Ou Jara. Jara. Caralho, você é muito foda um cara que se chama Jara. Jara pode ser o apelido do Jared. Jared Leto. Jared, é. O Jara. O Jarinha, o Jarinha. Será que ele é o Bira Jared Leto? Há controvérsia. Há suspeitas. Tenho essa dúvida também. É, Mateus. Mas na festa dos youtubers, o Bira Jared Leto vai estar lá? Claramente. O que ele vai mais como? 10 Seconds to Mars vai fazer um showzinho. Vestido de Coringa. Sim. Tatuado. Vestido não. Tatuado de Coringa, né? Que são as porra dessas. Tá fazendo muito esforço pra festa. Mas é a festa dos youtubers, né? É a festa dos youtubers. E quem vai ter escrito? Vai ter escrito tag. Isso. Tag, tag, tag. Top. Top, top. Top, top. O emoticon. Aquela parte, aquela lagriminha do emoticon do top. Aquilo é aquela lágrima. Aquilo é aquela parte. Mateus, por que a gente começou a falar sobre isso? Porque a gente não tinha a menor ideia do que falar nesse vídeo. Eu só queria um pretexto pra fazer o que ele não. Porque o canal que é extroverso é isso, né? A gente liga a câmera e fala o que pensa. Ou o que não pensa. Ou o que só sai. Uma verborragia, assim. Eu queria, na verdade, pedir um minuto de silêncio. Pela morte do Júlio Cossiello na festa dos youtubers. Que a gente não, né? A gente não, é. Você viu que a festa dos youtubers foi uma bosta? Porque só tinha quatro pessoas. E uma tarde bombeu. Um cara na piscina. Sozinho. Sozinho. Ei, chega na piscina. E a câmera só riu na piscina. Ela atravessou a rir. Aí chegou uma entidade divina. Chegou o pior churrasco da história, que é o William Bonner. Sozinho. Uma. Porque ele não soube contar a quantidade certa de carne. E falou que errou a logística. Boa noite. E uma entidade divina que deu visão. Ele olhou e transformou as férias em ouro. Líquido. Gente. E matou. Essa é a morte mais estúpida de piscina desde o The Sims. Quando você tirava a escada da piscina. Superou. Superou. Então é isso, gente. Essa foi a nossa festa dos youtubers. Valeu. Tchau.